Ela já tá me esperando, minha querida chefe de hoje, estamos falando de Mila Neves. Espetacular, bem-vinda. Olá, Deca. Hoje você veio... E assim, as meninas são muito maravilhosas e elas realmente linkam as coisas, então tivemos ali a questão das cores dos alimentos, falamos da berinjela em um dos grupos. Uma sintonia, né? Sintonia. O molho de tomate, que a gente falou então da biodisponibilidade quando o tomate vira molho. E você vem com esse caneloninho de berinjela. É, só pra arrebatar um pouquinho. Só pra alegrar aí a nossa quarta-feira, pouquíssimas calorias, mas claro que pra ele ficar com sabor de massa e daquela enganada, tem truque. É, lógico, né? Berinjela, claro que tem aquela que é sem graça. É verdade. É, então tudo é um tempero, é o modo que você faz, porque senão fica sem graça mesmo. Fique, você vai dar todas as dicas do seu molhinho, incrível. E assim, isso aqui, gente, é prato único, tá? É. Você coloca com uma salada, por sinal, ontem eu comi à noite. Acabou. 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 Aí você vai assim, você vai com a consciência tranquila. E é muito fácil de fazer, porque você pode deixar pronto antes de sair de casa pra trabalhar. Verdade. E quando chegar em casa, só sabe. Ai, que delícia. Muito fácil. Já já ela vai dar todas as dicas, a gente vai te contar mais a respeito da berinjela. Aqui, ó, tem vários tipos. Olha que legal, que linda essa aqui. Essa é linda. Eu não conhecia essa aqui, não. Ou pelo menos não tinha reparado, o Fuzi que trouxe ela. É, linda. Tá vendo? A gente aumenta a cultura aqui no Você Bonita também. Vou fazer o seguinte, e se já já vou dar um tempo pra vocês mandarem perguntar. De volta com o nosso Você Bonita. E vocês pediram culinária deliciosa indo ao encontro da nossa pauta, né, que fizemos agora há pouco. Então pra você que chegou agora, a gente falou da cor dos alimentos e dos nutrientes. Então hoje a gente vai juntar todo o nosso ingrediente especial com a nossa querida Mila Neves, mais uma vez. É a berinjela. É a berinjela, famosinha. Linda, com preço acessível. Muito baratinho, você encontra em qualquer lugar. Muito fácil de fazer, não tem problema. Vão fazer junto com a gente, mas antes, as meninas prepararam um VT maravilhoso com todos os benefícios pra gente saber mais da berinjela. Olha lá. A berinjela é o fruto da planta Solano Melongena, originária da Índia. De acordo com alguns historiadores, seu cultivo teve início há cerca de 4 mil anos como planta ornamental. Chegou à Europa no século XIII, através dos árabes da Península Ibérica. Existe uma grande variedade de berinjelas, que se diferenciam pelos seus tamanhos e formatos. A berinjela comum é a maior delas e possui um sabor suave e levemente amargo. Existem ainda a japonesa, chinesa, italiana e a rajada. A berinjela é rica em proteínas, vitaminas e minerais. Ajuda a baixar os níveis de triglicérides e diminuir o colesterol. É muito digestiva e nutritiva. A berinjela pode ser consumida frita, assada, grelhada ou até mesmo recheada. Ela também pode ser utilizada na preparação de antepastos, pratos principais, como em parmigianas, lasanhas, tortas e até mesmo em deliciosas saladas. Que VT lindo! Parabéns, equipe! A trilha, o texto, as imagens. Abriu o apetite? Então você já sabe o cardápio de hoje. Vou passar os ingredientes. Poucos ingredientes. Eu acho que isso é um convite para fazer a receita. Vamos lá. Para o nosso canelone, a gente vai usar uma berinjela grande. Já já a Mila vai dar dicas de como escolher a sua berinjela. Para o recheio, uma xícara de chá da ricota fresca. Meia xícara de chá de creme de ricota. A gente está usando a versão light. Azeite, sal, manjericão. Meia xícara de chá de mussarela ralada. E uma xícara de molho de tomate caseiro. Que ela também vai dar a dica para ficar aquele molho bem gostoso, cheio de sabor. E ter aí toda a biodisponibilidade do tomate. Isso. Que a nutricionista Marfê explicou para a gente. Então faz o seguinte, vou dar um tempo para o pessoal mandar a perguntinha. Já volto. Tá bom. Arroba você bonita tv. Claro que tem truque, né gente? Porque quando a gente está falando dessa questão de preparar a berinjela de um jeito diferente. A gente tem que preparar pensando que o sabor só vem quando você coloca muito tempero. Então a Mila vai ensinar qual é o segredinho dela daqui a pouquinho. Gente, agora que eu me liguei que eu estou meio combinando com a berinjela, veja. Né? Estamos numa nuance de todos aqui. É a sua palheta, né? É a minha palheta. Olha lá que bacana. Fazendo uma nuance. Vamos lá, Mila. Como é que a gente escolhe a berinjela ponto principal? Olha, assim, para fazer o canelone, eu acho que as maiores são melhores, porque fica mais bonito, fica mais cheinho assim, né? Tá. De enrolar. Eu acho que as maiores são melhores para a gente usar. Ah, é a normal, a berinjela normal. Essa é a berinjela normal. Porque tem uma outra ali rajadinha. Tem a italiana, tem a rajadinha e tem a japonesa. Tá. Na questão da oxidação, você vai ensinar a cortar. Tem alguma dica para não escurecer? Então, tem gente que usa o sal, né? Para não escurecer, que ele dá uma soltada na água. É uma dica boa, mas assim, eu sou o mais prático, porque o sal você tem que deixar descansar uns 20 minutinhos e aí depois você assa. Entendi. Tem a... Eu faço grelhada, então ela não escurece tanto. Legal. E assim, cortou já vai fazer, né? Cortou já vou fazer. Não fica ali. Tá. Eu corto. Já vou deixar até aqui esquentando a nossa frigideira para você. Vou cortar aqui. Olha lá, cortou as extremidades. Mandem perguntinhas, hein? No arroba você bonita TV. Já já nós vamos falar de tireoide. Os sinais que o seu corpo dá que algo pode não estar bem com a sua tireoide. Já já. Ó, eu corto elas mais assim, mais fininhas, né? Fica bonitinho, hein? Você vai na ponta da faca mesmo? Eu vou. Eu prefiro do que... Usar. Uma dolinha, né? Uma dolinha. Tem gente que gosta. Então uma faca bem afiadinha é o segredinho também. Ah, e você cortou a pontinha para apoiá-la. Isso, aí você corta a pontinha para apoiá. Aí você pode ir assim também, ó. Assim também vai, ó. Olha só. E ó. A habilidade é treino, né? É treino, né, gente? Mas eu achei que essa de apoiar foi bacana. Foi. Não tinha pensado nisso, não? E aí você tem a firmeza aqui para não cair. Tá. Corta as berinjelas. Olha lá quanto rende. Não, e é sensacional. Até eu vou pegar aqui, aproveitando, quando a gente está falando de alguns alimentos que a gente brinca que tem calorias negativas, vou dar uma olhada no valor nutricional da berinjela para vocês, tá? Tá. Enquanto você corta. Vamos lá? Tem aplicativo, hoje tem muitos, hein, gente? Eu não vou falar qual que é o meu, porque quando eles não fazem merchan aqui, eu não falo. Então, mas eu tenho ele aqui, eu vou olhar. Berinjela... Não, vocês não vão acreditar. Olha isso aqui. Uma xícara da berinjela, tá? Então, como se você tivesse picado e colocado numa xícara. Tem 6 gramas de carboidrato, tem 0,2 gramas de gordura, tem 1 grama de proteína. Olha, chega a ter 1 grama, hein? Nossa. 25 calorias. Muito bom. Então, uma... Tem mais ou menos 25 calorias. Você me diz se não é um convite para fazer um almoço com a berinjela e com essa receita linda. Muito bom. Perguntinha do público quem escreveu para a gente já, na tela. Olha lá. Obrigada, Lu. Um beijo. Acho muito amarga a berinjela. O que fazer para facilitar a minha aceitação e para o meu filho que nunca experimentou? Você tocou num ponto importante, Lu. É verdade. Tem criança que não gosta, não gosta do gosto. Então, talvez seria usar outra estratégia, né? De fazer uma empanada. Uma empanadinha, né? Porque disfarça, gente. Você não vai. E dá para a criança sem ela saber também. Porque, assim, se você... Às vezes, muitas mães têm essa dificuldade de dar uma coisa para a criança e falar. Aqui é a berinjela. É, aí é mais difícil. Você sabe que... É diferente de você falar. Aqui é batata frita. Mas, para você tirar o amarguinho, você faz alguma coisa? Ou é o próprio tempero que você coloca que tira? O próprio tempero não fica. Eu coloco azeite, eu coloco sal, já vou jogar uma pimentinha. Não fica. Não fica, né? Não fica. Eu acho que, assim, o amargo da berinjela é aquele que ela tem mesmo, assim, um pouquinho, mas, assim, o recheio acaba dando uma mudada. Então, você pode fazer outros recheios também, né? Usar um... O que você já fez? De carne moída, de frango. Hum, delícia. Dá para fazer com ricota espinafre, dá para fazer só com a ricota mesmo, usar um outro molho, um molho branco. Os molhos da Mila também são maravilhosos. Um dia você vai vir para ensinar um monte de molho para a gente. Vamos lá. Próximo passo. Aqui já está quentinho. Está quentinho? Eu vou jogar um fiozinho de azeite. Se você tiver aquele grill, que tem um tantão, põe um tantão já de uma vez, né? Isso, põe de uma vez. Ele é compridinho, você já... Eu gosto bastante. O trabalho que você vai ter aqui é só cortar a berinjela? Só cortar. É a parte mais chata. Então, é o único trabalho que você vai ter que cortar. Dá uma grelhadinha, enquanto isso a gente vai fazendo o... Perfeito. Eu tomo conta aqui para você, tá? Já já mandem perguntinhas, então, na arroba vocêbonitatv. Se você tem uma receita com berinjela, manda para a gente. Posso... Quer que eu tire isso aqui? Pode. Pode tirar. Manda para a gente que a gente conta para todo mundo qual é o seu truque, sua receita. Aqui eu já vou picando... Eu gosto de colocar o manjericão, que eu acho que dá um gostinho com o molho de tomate. Mas pode usar um orégano, se você não tiver. Ou só o molho mesmo. Ou a ricota mesmo, temperadinha. Olha lá, fresquinho, hein? Essa receita, assim, veio realmente complementar a nossa pauta da cor dos alimentos. Olha lá, tem o verde agora do manjericão. Eu acho que dá uma diferencinha no gosto. E aí a gente está falando de rendimento. Eu passei para vocês que a gente vai usar uma xícara de ricota fresca para meia xícara de chá de creme de ricota. E vocês viram com a berinjela grande quantas fatias? Então aqui tem três, quatro, cinco, seis, sete... Tem dez fatias. Olha isso. Aqui eu peguei a ricota, piquei o manjericão. Tá, se você quiser depois misturar aqui, tá? É, vou ficar maior, né? Peguei para você esse bolzão. Pode virar. Pode, né? Pode. Então tá, vamos lá. Você vai virar com gás? É melhor, né? Uma assistente dessa, né, gente? Ai, gente, adora isso aqui. Nossa, faz isso, faz junto com a gente daqui a pouquinho. Rapidinho, é muito fácil de fazer. Um almocinho bem gostoso, baixíssimas calorias, olha lá. Isso, tá ótimo. Isso aqui até marido gosta, posso falar? Os maridos gostam deles. Né, meninos? Vamos torcer o nariz, não. Aí aqui a ricota, o manjericão, o creme de ricota light que a gente tá usando. Tá, pra dar uma cremosidade. Pra dar uma... Ajuda a dar uma puxada, né, no recheio e fica mais cremosinho. Se não quiser usar, não precisa. Azeite. Ah lá, o temperinho, gente. É o temperinho. Salzinho. E olha como já tá ficando a berinjela grelhadinha aqui tudo. Precisa de nada, hein? Você quer salgar ela também ou não? Vou colocar salzinho nela. Tirar aqui pra... Tá. Acho que é... Pra colocar aqui, né? Sal, aí se você quiser colocar uma pimentinha, eu uso uns temperinhos frescos. Alecrim, tomilho, fica bom também. Tomilho, né? Que você tira ele assim do... É só isso. Dá uma grelhadinha, salzinho, né? Pra ela não... Tá pronta essa? Tá pronta, pode tirar essa. Aí, ó, o ponto dela é esse mesmo. Quando ela começa a ficar... Ó. Já queimadinha. Porque ela vai pro forno, ó. Tá vendo? Nossa, esse tostadinho é bom também, né? Eu gosto. Olha lá. Muito bom. Aí a gente coloca as outras e vai fazendo. Aí, vamos colocar as outras. Então, eu ia contar pra vocês até... O João, você sabe que ele não come um monte de coisa, né? Tô eu aqui na luta, né? Mas a berinjela, ele experimentou uma lasanha de berinjela super bem temperada, com molho, nananã. Amor! É, porque é como você faz, né? Eu falo que nenhum produto é ruim se você souber fazer, né? Então, assim, uma berinjela sem nada... Não vai dar. Não, né? Enquanto você vai dar o ponto da mistura, que eu quero mostrar pro pessoal de casa como é que fica essa textura, eu vou lá e já volto. Tá. Manda perguntinha, arroba vocêbonitatv. Cheguei pra você mostrar a textura que tem que ficar, pra ficar muito bom. Ó. Fica bem cremosinho, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele dá muita liga, hein? Isso só o creme de ricota faz, né? Então, se você quiser usar alguma coisa assim... Ó, eu pedi pra você levantar só a colher pra eles mostrarem aqui, ó. Aí. Olha isso, gente, como dá liga mesmo. Dá liga. E fica cremoso. Fica bem cremoso. Muito bom. Aqui a gente já terminou, né? Já terminou. Vamos enrolar. Vamos enrolar. É facinho de enrolar, não tem segredo. Antes eu vou já colocar o molho. Molho de tomate é bem simples, tá? Cozinha os tomates. Tá. Faz uns furinhos, uns risquinhos na casca, pra tirar a casca. Ferveu, tirou a casca, põe pra bater e aí o molho você faz do jeito que você quiser. Coloca sal, manjericão, os temperinhos que você gosta. Tudo direitinho. Isso. Obrigada, querido. Aqui. Ó. Em cima. Deixar tudo arrumadinho pra mila, que a gente vai levar pro forno. Isso. A pessoa pode montar também no ramecã direto. Isso, que nem a gente fez ali. Deixa eu roubar um dali. Aí aqui só... Ai, vai sair um quentinho pra mim? Como é que é a história? Vai, vai. É bem quentinha. Ai, que coisa mais bonitinha isso aqui. Ó, aqui, ó. Você faz a barquinha, ó. Não tem segredo, ó. Ah, você espalha? Então vamos pegar aqui. Espalho. Espalha nele todo. Ah, não é só na pontinha? Não, eu espalho ele todo pra ele ficar mais gordinho. Ah. Espalho, faço. Truque de chefe. Ó, como ele fica mais gordinho. Fica bem recheado. Aí é que você arruma aqui, ó. E pronto. Arrasou, Mila. Vocês viram? Então não é só na pontinha. Eu botava só na pontinha. É, não. Aqui, ó. Coisa mais linda. Aí você leva pro forno assim. Coloca num ramecãzinho claro, que pode ir pro forno. Aqui, ó. Pronto. Só mais um pra vocês. É lindo. Muito bom. Perguntinha. Quem escreveu pra gente? Ai, que delícia, gente do céu. Como isso é bom. Na tela, olha lá. Um beijo, Sônia. Obrigada. É melhor deixar a berinjela com água ou colocar o sal, então, antes de fazer? Pode. Pode. Tem gente que usa limão também. Eu esqueci de falar, pra dar uma perguntada do Amargo. Usa o limão antes. Umas gotinhas. Umas gotinhas. Não tanto, tá, gente? É umas gotinhas. Isso não pode ficar forte, né? Isso não fica forte. Então, aqui, ó, terminei, ó. Mais um. Mais um, só pra ficar mais bonito aqui. Joguei molho por cima. Olha lá, cobre com muito molho. E aí, você coloca a mussarela só pra dar um... Um chance. Um chance. Prontinho. E aí, como já tá tudo grelhadinho, vai pro forno mais pra essa mussarela derreter. Isso, só pra dar uma gratinadinha, porque já tá tudo pronto, né? A ricota é pronta, a berinjela já tá grelhada, então, rápido. Vamos colocar esse pro forno. Quanto tempo? É, 20 minutinhos. Pra ele pegar bem o sabor. É, 15 a 20 minutinhos. Depende da potência do seu forno. Então, deixa em forno médio, pra não ficar... ela não começar a secar. E pronto. Tá aí. E quem escreveu pra gente tem mais perguntas enquanto você pega o meu quentinho pra experimentar essa delícia. Olha lá. Cris, um beijo. Pensei em trocar o creme de ricota por biomassa de banana verde. Isso, tem uma receita muito boa. Pode, então, Mila? Foi bem nessa, hein, Cris? Foi, Cris. Arrasou. Parabéns. Tá vendo? O público do Você Bonita tem umas ideias maravilhosas. Acrescenta super. Aqui, ó. Ai, que delícia, Mila. Olha que crocante o queijo, Amandinha. Nossa, tem coisa boa. Nossa. Pode pôr no prato. Pode pôr. Água na boca demais. Pra mim, qualquer horário é horário pra comer isso. Comida. Olha lá. Ai, o queijinho vai ficar crocante, derretendo ali, ó. Vamos sentar lá pra experimentar. Amandinha, você tem prestado atenção nas culinárias? A minha pequena vai casar, gente. Eu tô tão... Deixei um recado pra ela, pareceu maluca. Ai, que linda. Ela postou a foto da aliança. Mostra depois ela. Ela é linda, essa menina. Ela é linda mesmo. E bom, e o noivo fez uma surpresa. Eu vou contar aqui, porque depois pode ser que eu não posso contar. Essa. Mas fez uma surpresa e tal. Eis que eu tô lá no meu feriado, aí eu olho ela assim, ó. Uma foto assim, ó. Gente, olhei. E eu tinha acertado, tá bom? Porque eu virei pra ela, vai ali, ó lá. Faz a mãozinha, faz a mãozinha, faz. Essa é muito príncia. Olha lá. Ai, que coisa mais linda. E a gente não se derrete com o pedido de casamento? Eu me derreto eternamente. Parabéns. E eu tô brincando com ela, que ela tem que prestar atenção, porque vai cozinhar agora, né, amiga? É, agora tem que prestar atenção. Agora não tem jeito. Pegar a diquinha já. Agora vai cozinhar. E ó, ó essa aqui. E as receitas... Gente, não, olha que maravilhoso. Eu quero mostrar esse recheio. Peraí, tá do outro lado. Do outro lado, é. Pra mostrar bastante o recheio aqui, ó. Ó, ó. Mila, você é muito maravilhosa. Enquanto eu experimento, conta pra todo mundo o seu telefone e o seu Insta pra todo mundo fazer pedido, porque ela vende, tá? Ai, hoje eu não quero fazer. Liga pra Mila. É, gente. Vocês podem encomendar tudo comigo. Eu faço umas marmitas, faço bolo, tudo nessa versão low carb, funcional. Meu telefone pra contato é 49 451 3504. Ou no meu Instagram, Mila Neves Gourmet. Mila com dois Ls. Se você der uma passada no meu Instagram, pra quem me segue, tem lá um monte de coisa, porque assim, eu sou cliente fiel dessa pessoa. É, ela é minha cliente fiel. Bolo de aniversário do João Paulo sem açúcar? Foi meu. Foi ela quem fez. Fez surpresa pra todo mundo. Todas as crianças comeram. Hum. Hum. Muito bom. Parabéns. Obrigada, amor. Até caiu o microfone aqui. Gente, que delícia. Ó, faz igualzinho, que fica perfeito. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Obrigada sempre. Tudo de bom pra você. Prazer ter você aqui sempre. Prazer é meu. Legenda Adriana Zanotto